A Agenda Cultural está de volta com as dicas do que acontece de bom nos museus, teatros e shows no Rio de Janeiro. Nós abrimos hoje com o espetáculo Surpresa, com Vinícius Cantuária e Jesse Harris. Os cantores e compositores, após turnê por Estados Unidos e Europa, vão apresentar as músicas que gravaram juntos, além dos sucessos individuais. O show acontece no dia 11 de junho, às sete e meia da noite. Teatro Rival Refri, o endereço está aí na sua tela. A próxima dica da nossa agenda é a apresentação Jury. O arco-íris é aqui no Teatro Vanuti. A atriz Luciana Braga dá vida à estrela americana Jury Garland, em que a sua própria história se funde à de Jury, jogando luz sobre as suas lutas internas e externas. A direção e autoria é de Flávio Marinho. A estreia acontece no dia 10 de junho, às 9 horas da noite, no Shopping da Gávea. De nada adiantava me dizerem, olha... Continuamos agora com o show Bossa Nova para sempre, na Casa Julieta de Serpa. Voltando aos palcos da casa, a cantora Hanna faz um show reverenciando o pai da Bossa Nova, o saudoso João Gilberto, no dia em que completaria 91 anos. A apresentação acontece na sexta-feira, dia 10, às 9 da noite. E ainda dá tempo de conferir o espetáculo Pai Ilegal, sucesso de público e de crítica. A peça mostra com humor os desafios de um homem para se tornar pai. E como precisa enfrentar a falta de preparo, a insegurança e o machismo estrutural na sociedade, que ainda delega os cuidados com o bebê para as mães. Pai Ilegal tem direção de Henrique Tavares. A temporada vai até o dia 12 de junho, quinta e sexta, às 7 da noite. E sábado e domingo, às 6 da noite. A agenda cultural fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais dicas do que acontece de bom no Rio de Janeiro. TV Alerje, o canal do povo. TV Alerje, o canal do povo. Legenda Adriana Zanotto